Sargento Luiz Mário, como é que se deu a captura desse rapaz de nome Rafael? É o seguinte, ele se encontra foragido, né, lá de Tresina, no caso, e foi encontrado aqui em Parraíba. E capturamos ele e vamos levar a central afagana, já que o complexo não quer receber, ok? E vai levar a central afagana. E quais serão os procedimentos futuros com relação a esse rapaz? A central afagana vai receber e vai encaminhar a Tresina para terminar a pena dele, né, para concluir a pena dele. Porque a pena dele foi de três anos e... É de três anos a pena dele, então tem que lá entregar lá e eles vão encaminhar a Tresina.